Bom, essa situação é uma situação bastante rara em São Paulo, de você ver ela sair brotar do solo. Quer dizer, só isso já mostra a importância que tem o Parque da Chacra da Fonte. Choveu pouco esse ano e a gente tem essa quantidade de água saindo aí. Exatamente. E isso que você está falando, é por isso que nós estamos num momento crucial da seca em São Paulo. É verdade. Eu disse que era 80 anos atrás e nós estamos racionando água, nós vamos sair daqui a 10 minutos e vamos chegar lá e vamos racionar água, não vamos poder desperdiçar água. E a gente está aqui dentro desse ouro branco aí que a gente fala. Quer dizer, eu acho que nós estamos num momento exato e nós estamos testemunhando, eu acho que tem que ser testemunhado cada vez mais isso aqui. Porque a grande mídia precisa saber disso aqui. Eu não acredito, Dinho, que se os paulistanos souberem disso, ou ver essa imagem, ver isso que a gente está fazendo aqui, pôr a mão na água, sentir essa água saindo do solo desse jeito, do lado da Corifeu, do lado da Corifeu, que o cara não veja a importância disso. Todo mundo vai achar esse lugar muito importante. Legenda por Sônia Ruberti